Joga loco o tempo. Entre trancos e barrancos, 3 anos. 3 anos e é gold? Você vê, né, velho? Eu não jogo ranked, velho. Eu não jogo. Tá bom, tá bom. E o convidado de hoje é meu parceiro das cantadas, o Pantera. Ele é streamer da Twitch TV, é Lugold, meio uizinho. O foneiro favorito dele é a Karma. Joga no mid e joga o LoLzinha 3 anos. Vamos ver se ele manja do LoL. Esse óculos óculos escuro aí. Pega, pega garoto. Não corre no texto. Tá. Você sabe então por que erra? Quando eu errei? Quando você nasceu. Mas eu fudei. Cusão? Fala, galera. Estou com o meu parceiro Pantera, streamer. E você tá preparado pro game castigo hoje? Eu acho que eu tô, velho. Você sabe qual que é o castigo? Vou só mostrar pra galera. Eu castigo o punk, velho. Eita, cuzão. Eita, cuzão. Vai dar ruim. Vai dar ruim, velho. Eu sei que eu vou me ferrar bastante. A minha intenção é fazer vocês ferrar também, tá ligado? Eu espero que você acerte alguma, porque eu não vou deixar ser bebê sozinho. Então vambora, vamo pra primeira pergunta. E vamo pra primeira pergunta. Pantera, tá preparado? Eu acho que eu tô, velho. Então vamo lá. Quem que matou o Gangplunk? Te dá as alternativas, hein? Trash, Fizz, Fiddlesticks, Ryzee ou Miss Fortune? Caralho, velho. Mano, seria errado. Caramba, velho. Pior que eu não joguei essa época, eu tava sem internet, velho. Eu vou chutar, assim. Chute. Acho que é a Miss. Filho da puta. Eu acho que é a Miss. Filho da puta, você acertou na lore nova dela. Quem matou o GP foi ela. Ai, que delícia, cara. Vamo lá, galera. Olha que delícia. Tá bom? Tá bom? Não, mais um pouquinho. Não, velho. É uma caneca. Mano, isso aqui tem cheiro de álcool zuzu, velho. Nossa. Nossa, eu quero acertar tudo, velho. Fica com o balde aí, mano. O bagulho vai ser louco. Nossa, eu tô chegando aqui, cara. Tá chegando aqui, cara. Nossa. Eu quero parar. Arrepiou, hein. Eu quero parar. Olha o nome dessa porra. Piraçununga, velho. Cidade do campo. É perto. Certeza que é perto. Segunda pergunta, eu já tô fudido, mano. Deu vontade de gorfar, já. De quem é a skin de campeonato desse ano? Trash, Riven, Shyvana, Jarvan ou Kalista? Kalista. E aí, mano? Tô adorando esse jogo. Tô adorando, ó. Não, 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 tá bom, tá bom. Não, mas tá pouquinho aqui. Não, não, não. Não, é muito ruim. Abra a garrafa d'água aí, que eu sei que vai ser foda. Já vai começar, já. Eu tô com medo de perder uma pergunta aqui, velho. Tô com medo de errar, velho. Olha, ele vai pôr lá no bagulho, ele vai tomar na bica, já. Toma na bica. Tem que hidratar, né? É, galera. Vamos pra terceira pergunta, que bagulho tá foda. Tô bem, tô bem. Vamos pra terceira pergunta? Vai. E lá vai, que essa aí você vai errar. Qual é o nome do grupo de pessoas que querem justiça no campus da justiça? A. Noxus. B. Demacia. C. Piltover. D. Ilha das Sombras. E. Volta tudo, velho. Tem E? Eu confundi E e F. Você falou, E. Eu falei E. Não, já tô ficando... Vai as alternativas. Noxus. Demacia. Piltover. Ilha das Sombras. O. 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 Põe pouco pelo amor. Tá bom, tá bom, tá bom? Tá bom. Ainda tem muita garrafa ainda, velho. Tem muita garrafa ainda. É. Eu te amo, mãe. 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 Vamos para a quinta e última pergunta. A minha é de honra para eu não passar debaixo da mesa, vai. Qual campeão tem a skin Noite Feliz? Vou te dar as alternativas. N, Tristana, Catarina, Leblanc e Lulu. Pelo amor de Deus, é essa a pergunta, velho. Catarina. PENTA KILL Vai se fuder, passa aqui embaixo, passa aqui embaixo. Passa aqui embaixo, passa aqui embaixo, galera. Não, não passa também. Vai se fuder, velho. Mais um, amigo. Não, pouco, pouco. Tá bom, tá bom, tá bom. Aí, agora tá bom, agora tá gostoso. Amanhã tem evento, velho. Não, esquenta o evento, ó. Tá aqui, ó. Seu amigo aqui, ó. E aí, meu brother. Quase um pouco. Nossa! Falta pouco. E tem ainda aí. Eu sei que tem. Tem ainda aqui. Você tá chorando aqui, Estouco. Tá muito emocionado. Eu não vou conseguir. Eu, literalmente, dei um perfeito parágrafo de Estouco. Nossa! Toca, 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 toca. Pensou? Chamou o Raul no meio da gravação? Tá chorando, gente. Pergunta bônus pra eu não sair de zero, porque eu queria fazer ele beber. Ele não vai beber porra nenhuma. Você vai ter que beber. Eu perdi de 5 a 0, infelizmente. Mas, honrando a estampa da minha camisa, vou te mandar uma pergunta do Galho. Pode? Pode. Tô fugindo. Então vai. Quem que salvou o Galho no deserto de Shurima? Vou te dar as alternativas, hein? Vai. Garen, Lux, Poppy, Shinzau e Sheref. Mano, se ele acertar essa, eu vou morrer, viado. Shurima, deserto. É, deserto e Shurima. Sheref. Errou! Puta que pariu! Uma foi a Poppy. A Poppy salvou o Galho? A Poppy salvou o Galho. Tá na lore dele. Vou te pôr uma dozinha de leve que você foi camarada. Tá bom agora, agora tá bom. Aí, velho. Mano, parece que é pouco, mas vocês não tem noção, velho. Mano, é uma caneca, velho. E, bom, galera, esse foi o Game Castigo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like e compartilhar com os... Nossa, velho! Nossa, velho! E esse foi o Game Castigo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Se inscreva no canal, se você é novo. Deixe nos comentários quem que você quer que seja o próximo a ser castigado por mim ou pelo Gordox. Gente, de coração, muito obrigado aí pela participação. Muito obrigado também pelo seu acesso, pela sua audiência. E, cara... Perdeu, hein? Perdeu, hein? Perdeu, hein? Perdeu. Não, velho, tá suave, mas tá forte. É foda, eu falei? O bagulho é pesado. E é isso aí, galera. Tamo junto, até a próxima. Fui! Valeu, gente!